Eu não pensava mais a mais ninguém, quando alguém anunciou, Santos o time da mirada, Santos o time do amor. Fala nação Santista, novamente eu Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santão Futebol Clube, o maior time da terra. Me parece, senhoras e senhores, que a mídia descobriu o Santos Futebol Clube? Me parece, que a mídia e os jornalistas descobriram um jogador extremamente promissor, que é o Marcos Leonardo. Estava aqui olhando o perfil oficial do Santos, e o Jean Lucas estava na TV Globo. Oh, o que será que está acontecendo? O porquê que a mídia está falando do Santos Futebol Clube? Gostaria de entender, gostaria muito de entender, porque as únicas pessoas nesse mundo que falam do Santos Futebol Clube é a mídia alternativa. Mas por que será que nesse exato momento do Campeonato Brasileiro, que o Santos simplesmente deu uma respirada e venceu um jogo contra o Palmeiras? O Santos virou pauta? Por que será? Estranho, né? E nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o Marcos Leonardo. Soltar pra vocês também que já existe um burburinho, que o Flamengo está de olho acompanhando aí, com os olhos bem abertos, a situação do Marcos Leonardo. Já foi conferir aqui as informações, parece que o staff do Marcos Leonardo quer que o jogador aí atue na Europa ano que vem. Mas é sempre bom a gente vir aqui e manter vocês informados. Mas falando um pouco do Marcos Leonardo, é o seguinte. Vocês conhecem o meu trabalho, a minha prioridade é a nossa instituição, porque jogador vem e vai. A gente tem vários ídolos no Santos Futebol Clube. E esse sim, esse sim, precisa ser sempre exaltados. Isso faz parte da nossa história. Jogador que ganha título, jogador que marca a sua história e escreve uma história no Santos Futebol Clube. A gente sempre tem que lembrar e a gente sempre tem que ter um carinho especial. Isso faz parte da nossa história. Mas me parece que descobriram o Marcos Leonardo agora. Inclusive tinha jornalista aí, né? Jornalista, cara. Jornalista. Que, sinceramente, jornalista tinha que vir no YouTube e passar informação. Mas hoje, né? Mas hoje, o jornalista virou influencer. Eu não me considero influencer. Eu sou só apenas um torcedor. Eu não me considero isso. Odeio quando as pessoas me chamam de influencer. Porque eu não estou aqui pra influenciar você. Não, não. Eu estou aqui pra passar pra vocês a minha verdade. Somente. Somente. Porque influencer, pra mim, é o seguinte. É aquele cara que ele tem uma opinião dúbia. E aí tem muita gente que acredita no cara. Mesmo sabendo que a história não é verídica. Isso sim é uma influencer. É o cara que consegue mudar a cabeça das pessoas. Eu não. Eu venho aqui e tento passar a minha verdade. Inclusive, o canal aqui é um canal que a gente passa notícias. Mas a gente debate bastante sobre tudo o que acontece no Santos Futebol Clube. Mas voltando pro assunto do Marcos Leonardo, é o seguinte. O Marcos Leonardo conquistou uma marca importante no Santos. Tem 157 jogos, 53 gols, 12 assistências e é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. 21. Ele foi muito bem com a camisa do Santos. Estava começando. Era um garoto. Era um garoto. É importante a gente falar aqui. Aí veio o 22. Foi muito bem. Inclusive, tem uma participação crucial pro Santos naquele ano que também brigava pelo rebaixamento. Não cair. Em 23, ele vem se encontrando novamente. Eu sempre falei pra vocês aqui o seguinte. O Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo é bom jogador. Bom jogador. E os números mostram isso. Mas não adianta a gente vir aqui, a gente que é nego véio, a gente vir aqui ficar mamando em jogador. Porque a prioridade é a nossa instituição. Sempre. Mas só que quando vem alguém que não conhece sobre o Santos, quando vem alguém e fala desses caras do Marcos Leonardo, a molecada da base principalmente, ah, meu irmão, aí eu viro um leãozão aqui pra defender os moleques. Eu viro. Tanto que aqui a gente trabalha com a verdade e vocês sabem, vocês sabem que já teve jogo. Eu vim aqui e falo, o Marcos Leonardo foi muito bem. Já teve jogo, eu vim aqui e falo, o Marcos Leonardo foi uma peça negativa no nosso ataque hoje. E é assim que tem que ser. A gente não precisa ficar mamando o jogador, não. Mas eu sou um entusiasta da nossa base. Eu sempre vou torcer pelo sucesso desses moleques que são formados no CPR e Pelé. Sempre. Sempre. Mas enfim. A mídia só falava de Hendrick e só falava de Vitor Roque. Estou vendo algumas pessoas pedindo o Marcos Leonardo na seleção. O Santos Futebol Clube é tão gigantesco que engata três vitórias e muda o cenário do futebol. Muda a perspectiva de especialistas e jornalistas. Porque na minha visão, o Marcos Leonardo, ele é um ótimo jogador. E quem sabe futuramente mais maduro, ele possa sim chegar na seleção. Sempre fez um bom trabalho nas categorias de base da nossa seleção. Mas esse não é o momento de a gente estar pedindo ou falando sobre o Marcos Leonardo na seleção brasileira. Sabe por quê? Porque o objetivo dessa galera que do nada começou a falar do Santos Futebol Clube é tirar o nosso foco. Esse é o objetivo dessa galera. Agora, eles querem tirar o nosso foco, porque tem muita gente, muita gente querendo ver esse time na segunda divisão. Então esse vídeo vai como um alerta para o Marcos Leonardo e para a galera que está lá. Para esse elenco, a gente tem vários problemas. A gente engatou três vitórias no Campeonato Brasileiro. A gente não ganhou nada. A gente está dando entrevista ainda em programa de televisão. A mídia começou a falar da gente. Agora não existe mais só o Hendrick e não existe mais somente o Vitor Roque. Começaram a colocar o Marcos Leonardo em pauta. E isso, na minha visão, que sou torcedor e acompanho o dia a dia do Santos Futebol Clube, isso é muito ruim para as nossas pretensões. Porque pode sim tirar a nossa concentração. Então acho que nesse momento, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Um pouco menos de mídia e mais concentração nos nossos objetivos. Qual que é o nosso objetivo esse ano? 45 pontos. A gente não pode perder o foco. A gente não pode. Porque se a gente entrar nesse joguinho dessa mídia que nunca falou do Santos. Nunca. Os nossos resultados, eles vão por água abaixo. Pode cravar isso aí. Pode cravar. E aí hoje a gente já estava vendo um borbolinho aí do Marcos Leonardo, que o Flamengo está de olho. Mandar um recado aqui para a rapaziada. Flamenguista. O Santos Futebol Clube não é mais categoria de base do Flamengo. Vocês tentaram o João Paulo? O João Paulo disse um não. Bem gordo. Tentaram o David? O David disse não. Tentaram o Ângelo? O Ângelo disse não. Se vocês tentaram o Marcos Leonardo, vocês vão tomar um outro não. Sabe o que vocês fazem? Renovem com o cantor de trap que vocês têm. Que é o Lil Gabi, né? Lil Gabi. Renovem com o Lil Gabi e deixem a gente em paz. E a mídia é o seguinte. Abre o olho. Abre o olho. Porque isso não é normal. Vamos voltar para o foco. Abre o olho.